Olá meninas e meninos. Olá meninas e meninas, eu sou de novo. Essa semana é só da Ian aqui, gente. É, fazer o que? O Ian tá vindo aqui. Mas por que o Ian voltou aqui? Porque nós quisemos fazer uma sobremesa. Só que a gente veio fazer uma sobremesa que é rápida, simples, é aquele famoso como é que é, amor? A musiquinha? Bateu gelou com o meu. 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 Gelo com o meu. A câmera já tá dançando. Gente, eu ensinei no isso outro dia, né Ian? Arroba. Debi a receita, segue a gente lá pra vocês terem em primeira mão tudo. Certo? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? É uma mousse de limão sem gelatina. E nem suco em pó. Nem suco em pó. Vocês vão falar, mas como assim? É feita só com suco do limão e mais dois ingredientes. Suco natural da fruta, minha gente. É muito boa. Então, bora lá. Gente, mousse feita com o próprio suco da fruta é totalmente diferente, tá? Muito diferente, gente. É um sabor top. Do top. Do top. Do top. Vocês vão entender. Magnifique aí mesmo. Então, vamos lá. Bora lá. Olha lá, gente. Três ingredientes, né Ian? Três ingredientes. Gente, aqui o que nós temos? Suco de dois limões, tá? Se eles forem grandes ou três, se forem pequenos. É. Na realidade, vai do seu paladar. Mais azedinho, menos azedinho. Isso. A gente põe dois e três. Três pequenos ou dois grandes, beleza? Ali, creme de leite, uma caixinha e uma caixinha de leite condensado. Acabou. Só isso. O segredo dessa mousse ficar em ponto firme é uma caixinha só de creme de leite, não duas. Não duas. É uma só de creme de leite. É. Esse é o... Vocês vão entender. É o tchan. E se você usar a latinha, tira o soro. Tira o soro. Tá bom? Né? Então, Ian. Bora lá. Aqui que nós vamos fazer primeiro. Opa! Despejar o suco do limão aqui. Colocar o creme de leite. Peraí, gente. Gente, tudo no liquidificador. Olha que dificuldade, ó. E por fim, o nosso... Ia tá jogando porque tem uma tigela aqui. É, tem uma tigela ali, viu, gente. Não pensei a vocês que eu joguei assim por jogar, não. Tigela, viu? Deixa eu ir a espremer a caixinha e eu já vou. Aproveitar tudo, né, gente? Olha lá. Leite condensado, caramelizado. É isso aqui que é a parte boa, né? Com flocos crocantes, com delicioso chocolate. É, que lembra desse comercial, hein? Era tão legal. É, né? Ó, gente, eu fiz jantar ali, ó. Fiz estraganoff hoje. Estraganoff, né? Pronto. E agora? Olha a dificuldade. Três minutos batendo. Depende do seu liquidificador, de três a cinco. É. Então? Velocidade é... Máxima. Bota só na caixa. Só na caixa, maestro. Aguarda, não, senhora. É aqui, gente. Tadam! A mousse do Ian, ó, Ian. Eu vou colocar aqui, gente, que eu vou dividir. Olha como é que já vai saindo do liquidificador, ó. Parece uma vitamina. Vou tentar dividir aqui. Ó. Nessa hora você pede a ajuda de um adulto. Gente, se tiver um chantilly, vocês podem enfeitar em cima também com o chantilly. Pode, pode enfeitar em cima com o chantilly. Ó. Olha isso, gente. Olha isso. Olha essa coisa maravilhosa. Dores Cristina. Que no seu abedores, Cristina é a nossa gatinha. Exatamente. Que tá miando agora, feita uma louca, não sei pra quê. Né? Acho que ela quer a mousse, hein, gente? Vocês acham? Também tô achando que ela quer a mousse, viu? Gente, olha isso aqui, delícia. Pronto, gente. Olha lá. A gente tá colocando num tacinhas individuais, mas vocês podem colocar. Pode colocar numa grandona e depois ir servindo, tá? Eu, como eu gosto de raspinha de limão, ó. A Débora vai colocar raspinha de limão no dia. O Ian não gosta. Não sou fã. Não quer que põe um pouquinho? Não. Ó. Tá lavado o limão, viu, gente? Sim, tem que lavar, tá, gente? Ó. Como vai ficando bonitinho aí, gente? Leva pra gelar a parte difícil uns 30 minutinhos. Uns 30 minutos na geladeira, gente. Só pra dar uma gelada. Vocês vão ver a cremosidade depois. É isso aí. Olha que gracinha. Tcharam! Até daqui a pouco. Tcharam! 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 Gente, tá escuro, cês sabem, né? Tcharam! Tcharam! O povo tem que ver experimentando. Tem. Baixa aí, ó. Já experimentou. Opa, desculpa, amor. E eu já experimentei? Já, gente. Olha isso, gente. Olha esses escurinhos. Tem umas ceninhas, né? Que eu filmei ali pra vocês, né? Olha, gente. Como ele fica consistente. Não tem gelatina. Não. Só o suco. É. Só o suquinho dele. Hum... 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 O Ian, gente... Eu fiz a Débora da risada, gente. É. É isso que aconteceu, né? Não sei quando você tá com coisa na boca e não pode rir. Então, a Débora riu. Nossa... Ai, gente. Ai... Ai, ela tá respirando. Hum... 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 Ah, vocês querem? Hum... A luz de noite não fica muito lá, aquelas maravilhas, mas olha... Nossa, gente. Olha que lindo, cheio de furinhos. Meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso. Ó, ó. Não cai, tá vendo? É sério, gente. Faça. Gente, com limão. Tanto limão quanto de maracujá. E ainda vai trazer de maracujá. Eu vou trazer de maracujá, tá? Dá fruta. Cara, é um sabor... Totalmente diferente. Eu fazia lá no lugar que eu trabalhei. A dona lá não fazia assim, né? Aí eu fiz lá. Era fazer e saía. Fazia e saía. Não vencia fazer esse mousse de limão lá. Não, de jeito não. Lá não dava conta, não. Lá onde eu trabalhei no Café Mizu. Você pode fazer ele pra vender. É, põe naqueles copinhos. É tipo umas tacinhas pequenininhas, né? É umas tacinhas. Porque senão, gente, não rende tanto assim, né? Então eu colocava naquelas tacinhas. Na minha época vendia R$3,50 cada tacinha daquela. Ela falou, na época dela... Anos atrás. Há de anos. Hoje eu já vi em padarias dessas... R$5,00, R$6,00? R$5,00, R$6,00, tá? É. Você faz pra você comer, né? O intuito aqui... Se você quiser ganhar o dinheiro, se você quiser fazer pra comer... Quem quiser fazer bolo de pote e rechear com ele... Maravilha. Imagina um bolinho de limão. Vocês podem chamar de bolo torta de limão no pote, né? Uhum. Vou fazer um pavê com isso daí que também fica maravilhoso. Vou ter a criatividade, gente. É uma base, né? Vocês podem comer assim. Pode fazer pavê. Bolo. Né? Bonito. Depois de fazer eu rir e me lavar... Que é o meu? Já me é o meu. O meu tem raspa de limão. Ai, ai, ai. Gente, vocês gostaram? Deixou muito joinha. Não se inscrevam. Pena que não tinha uma câmera olhando pra minha cara na hora. Porque olha, olha, veio... Foi muito engraçado. Se inscrevam no canal. Né, amor? Segue a gente no Instagram. Arroba Debi as Receitas. Não esquece de seguir a gente lá, tá? Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Pagando mais mico aqui, que ultimamente eu só pago mico. Eu tô assim, a respirei até fundo pra poder vir voltar a falar com vocês. De tanto que ele riu. Dei muito, muito. Cinco minutos só rindo na minha cara. Sério. Vocês não tem noção. Ficou doce em mim aqui. Doce em mim aqui. Doce pro outro lado da minha câmera aqui em cima. Tudo cheio de doce. É, vamos lá. Oi, Ian. Eu não. Vocês fazem isso? Vocês fazem isso? Crianças aí. O Ian não é criança. Eu não. As crianças, os maridos, namorados. Faz a esposa da risada. Faz a esposa da risada pra sair. Não tem como segurar. É, não tem como segurar. Não tem culpa não. Aqui, ó. Muito legal. Tchau. 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 Tchau.